E aí moçadinha, saindo hoje numa sexta, quinta-feira, dia 6, indo pro Paraguai com a rapariga Vamos lá pra FanFest, na Cell Shop Vamos dar um rolê lá, ver o que que tá acontecendo nas terras paraguaias Podia ir de avião, mas ia ser muito simples Vamos de rapariga Estamos aqui mais uma vez esperando o Fifinho, que ele nunca chega na hora E eu já deixei o Taquinha Santo filmando aqui na frente, que ele vai chegar reclamando que quer sentar no banquinho da frente Quarenta minutos depois Vamos lá, começa gravando Bom dia Isso aí tá aqui, essa hora da manhã, caralho E aí Taquinha, tudo bem? Tudo bom Vai ficar aqui, daqui até o Paraguai gravando isso 14 horas, tá estimado aqui Agora o Paraguai tá quase acabando Bora, o Paraguai, todo o Dr. Paraguai tá nesse dele É, ele estalhando, né? Já ligou essa pra lá, não faz isso Caralho Caralho Que boba, vai nossa Boa 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 Música Gente, quem está no rolante, gente? Música E agora que a gente vai fazer Tô sem roda Acabou a roda Graças a Deus Vem amigos da Rede Globo Depois de 20 horas dirigindo chegamos Então moçadinha, nós estamos aqui Mavic 2 Você vê que a câmera mudou completamente O mesmo sistema de 3 eixos Todos os sensores que tem no Mavic Zoom Tem nesse aqui Tem sensor pra todo lado Olha que maravilha, a bateria é bem maior Ela é mais alta, mas você vê que É praticamente o peso do drone todo A bateria Olha isso Muito legal o drone Mavic Zoom Mavic 2 Pronto Cara, aqui na Cell Shopping no Paraguai Você acha as duas unidades Daqui a pouco já tá à venda Nós estamos no lançamento aqui hoje Isso aqui é o futuro Silenciosíssimo isso aqui Fiquei impressionado como é que é a câmera E esse é o antigo Só tá com a hélice silenciada Fiquei impressionado como é que é que é a mulher Muita com a hélice silenciada Fiquei impressionado como é que é que é que é que é muito importante Fiquei impressionado como é que é grande Música Ei, eu me caguei tudo agora Alguém ajuda o Rafael Ritter No primeiro momento de desespero Da vida dele Tá tudo bem aí, Rafa? Deixa ele descer, deixa ele descer Ele tá conectando Aí, opa Rafinha, olha pra cá pra mim, olha a sua cara Eu não sabia que você era tão ágil assim, cara Rafael se recuperando Aqui do desespero Quase que o Mavic 2 é batizado No lago dos rios Jordão Olha só Mas menino Com licença Música 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 Música